Vem cá, vamos começar acendendo essa vela mesmo, a música não diz isso, incendeia senhora, é isso, não é? Vamos acender essa vela aqui, vamos pedir bênçãos, graças dos céus, você que está em casa agora está dizendo, dá o sítio, você não sabe, estou precisando de oração, deixa eu rezar por você, deixa eu fazer companhia para você, hoje está sendo um dia especial, uma segunda-feira, dia 28 de junho, agora são 4 horas e 16 minutos, nós estamos ao vivo, eu quero muito fazer companhia para você, eu quero muito te ajudar, eu quero muito, como irmão mesmo, sabe, estender as mãos e falar assim, o que é que você está mais precisando, me deixa rezar por você, me deixa colocar sua intenção, seu pedido diante da imagem de Nossa Senhora, e é assim minha gente, por isso que essa imagem se chama Maria Passa à Frente, qual é a situação que você está precisando que Nossa Senhora tome a dianteira, que passe à frente, o que é que você está mais precisando, nós vamos juntos nos colocar em oração, olha o som dessa música linda, olha aí, olha, Maria Passa à Frente, que lindo isso, eu queria falar sobre uma devoção de Nossa Senhora, eu acho que eu vou falar sobre Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vou te explicar um pouquinho, e nós vamos pedir a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a graça que você tiver mais necessitado, mais necessitada, pode ser, está só começando Escolhas da Vida, ao vivo, para todo o Brasil, você vem comigo, vamos lá, vai! Ó, ontem foi dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, você sabia disso ou não? Eu estava olhando um pouquinho para a imagem, né, parei um pouquinho assim do meu tempo, falei, deixa eu olhar essa imagem, é um ícone, vamos aprender juntos aqui, é um ícone bizantino do século XV, e a pintura é muito tocante, por quê? Ela é cheia de significado, cheia de significado, a figura, ela traz assim, né, a pintura, né, ela é tocante, cheia de significado, por quê? Porque Maria está segurando o menino Jesus, e mostra com as mãos, como se dissesse assim, é este menino aqui, ó, que é o caminho, não se percam, ele é o caminho, então as mãos de Nossa Senhora estão indicando que esse menino, ele é o caminho, o caminho para a salvação, né? Na parte superior a gente vê o quê? Os arcanjos, Gabriel, Miguel, aqui ó, trazendo proteção, trazendo cura, e se você observar bem, ó, aqui está a cruz, né, cruz, a lança, está aqui, ó, aqueles instrumentos que feriram o menino Jesus, e aqui Jesus olhando, né, para eles, um detalhe interessante, é a sandália, né, caindo aqui dos pés, uma cena com uma delicadeza, né, Nossa Senhora cuidando do menino Jesus, dizendo que ele é o caminho, o menino Jesus, como qualquer criança, né, chinelinho ali caindo dos pés, e ele olha e vê toda a dor, todo o sofrimento. Como mãe, ela também sofre quando ela sabe que o seu filho vai morrer, vai passar pela cruz, mas ela confia em Deus, e sabe que Deus vem em socorro daqueles que sofrem, por isso que eu lendo esse livro, é 365 títulos marianos, tem uma oração bonita aqui, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, então, eu vou pedir que você faça também junto comigo essa oração, diz assim, lembrai-vos, ó, puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorando o vosso auxílio, reclamando o vosso socorro, fosse por vós desamparado, animado eu, com igual confiança, a vós recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, eu me prosto a vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, dignai-vos, ouvir, as minhas preces, e alcançar, a graça que eu peço, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós, na festa do dia de ontem, eu disse assim, amanhã, quando eu fizer o programa, eu vou pedir um presente especial à Nossa Senhora do Carmo, e hoje eu estou pedindo o fim dessa nossa pandemia, eu acho que você também está pedindo isso, a proteção para aqueles que nós tanto amamos, a proteção para os nossos familiares, me dá o nome daquele que você assim, se preocupa um pouco mais, você está precisando de uma graça, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós, diante do madeiro, que o teu filho morreu, você vai sentir uma paz ao longo desse programa, uma serenidade, uma força interior, e eu vou te ajudar a rezar, e a pedir bênçãos e graças, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós, vem comigo, ebande do perpétuo socorro, Em outubro de 2020, fui diagnosticada com câncer nas índias, para minha surpresa e para a surpresa da minha família. Mas, por honra e glória do Senhor, Deus foi maravilhoso comigo, colocando no lugar certo, na hora certa, sem deixar eu murmurar, sem deixar eu perder a fé. Recebi o apoio da minha família, dos meus amigos, recebi apoio de várias pessoas queridas, recebi apoio dos meus médicos, enfermeiros, pessoas maravilhosas no Hospital Paulistano, onde concluí o meu tratamento. Fiz seis sessões de quimioterapia e, por honra e glória do Senhor, eu creio que estou curada. Só gratidão a Deus, gratidão a todos que oraram por mim, gratidão pelo apoio, pelo alicerce que recebi. Obrigado, Rede Vida, que foi também essencial para mim, pois com a programação da Rede Vida, foi onde eu encontrei aconchego, foi onde eu encontrei estrutura, para crer que Deus é fiel, para crer que Deus estava comigo em todos os momentos. joelho no chão, assistindo a Rede Vida todos os dias, assistindo a programação da Rede Vida, eu me alimentei na fé ainda mais. Nilda, eu fiquei tão feliz, porque eu fiquei sabendo do seu carinho em relação ao Escolhas da Vida, ao Conta Comigo, os programas da Rede Vida, e eu sei que você fica rezando junto comigo, e eu queria dizer para você que eu assumo aqui o meu compromisso de colocar você, sua família, em oração todos os dias. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Seu coração é um coração bom, e você merece coisas boas. Que Deus te abençoe. Impossível. Aquilo que parecia... Não ter saída. Maria das Graças, você está entendendo, né? Todos os dias, ela disse assim, todos os dias eu pedi a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pela união do filho Micael, sua esposa. Eles chegaram a ficar dois meses separados, mas agora eles estão juntos para a honra e glória do Senhor. Eu assisto todos os programas da Rede Vida, da Alcides, Padre Juarez, Lúcio Sesquim, e agradeço a todos. Maria das Graças. Maria das Graças. E tem gente que está precisando de oração, hein? A Andréa Paiva, por exemplo, é de Santos. Ela me escreveu e disse assim, Alcides, reza pelo meu pai, Adilson Paiva. Ele está internado na UTI com problemas cardíacos, renais. Que Deus cure essa enfermidade. Nós vamos pedir hoje pelo seu papai. Estou vendo também, chegando aqui, outros recados, outros pedidos, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Minha gente, é impressionante o quanto Deus está trabalhando. Meu Deus. Gleiciane da Anunciação. Alcides, reza pela minha família. Eu peço a graça do emprego. É gente pedindo saúde, é gente pedindo emprego. José Augusto. Aqui é o Augusto de Itararé. Manda um abraço para todos nós. Nós somos fãs do seu programa, não perdemos nenhum. Peço oração pela minha esposa, Maria do Carmo, e para o meu filho, Matheus Augusto, por toda a minha família da Alcides. Reza? Claro que eu rezo com muito carinho. José Leide, ela está dizendo o seguinte, ela é do Rio de Janeiro. Da Alcides, eu peço oração por mim, por toda a minha família, em especial pelo meu irmão, Ricardo, que ele consiga um emprego. Gente, nós vamos colocar o seu irmão Ricardo, viu, José Leide? E nós vamos colocar todos aqueles que estão precisando de emprego, aqueles que estão precisando de saúde. Eu estou aqui, ó. Meu terço em mãos, eu não vou largar meu terço até o finalzinho do programa. E eu quero, com o terço em mãos, colocar o Brasil todo rezando, o terço da Divina Providência, em um minuto. Eu queria te falar uma coisa. Você sabe que, em alguns momentos, a gente está impaciente, né? E ainda mais quando a gente está mais estressado, a gente fica com menos paciência ainda. O que é que Jesus faria numa situação como essa? A minha equipe super produtora e super equipe falou assim, Então, Cid, a gente vai pensar aqui, refletir aqui, buscar umas coisas legais para levar para o programa. Então, o que é que Jesus faria no meu lugar quando o tema é impaciência? Vamos assistir juntos. Vem cá. Como ser mais calma? Ultimamente, ando muito estressada com tudo. Não tenho paciência com o meu marido, com os meus filhos e nem com os meus colegas de trabalho. Eu até tento me controlar, mas parece que toda hora surge alguma coisa para me tirar do sério. Até algumas brincadeiras que eles fazem estão me irritando. Eu não queria ser assim. Queria ser mais calma, mas parece que as pessoas também não me deixam refletir. Sempre ficam me provocando. Como suportar? O que Jesus faria no meu lugar? Depois de um certo tempo dedicado ao mundo, ao trabalho ou às ocupações exteriores, mesmo entre os corações mais fervorosos, a vida de oração parece sofrer alguma perda. Até mesmo os mais santos sofreram essas provações e precisaram lutar para controlar os seus instintos humanos e conservar o seu espírito de paz interior, sempre dirigindo os seus pensamentos e intenções unicamente para Deus. Mas Deus, de modo algum, punirá as nossas fraquezas se Ele perceber nossos esforços e o verdadeiro desejo do nosso coração de ser cada dia melhor. Ele sempre vai nos dizer, Assim que iniciou sua vida pública, Jesus também não teve dias tranquilos. Pelo contrário, encontramos nos Evangelhos diversos momentos em que Jesus enfrentou provações e acusações. Sempre era questionado, sempre zombado, e muitas pessoas duvidavam das suas palavras. Mas o que fez Jesus suportar tantas adversidades foi a sua firme decisão de mostrar que através da mansidão é possível enxergar a luz que há por trás de todas as coisas. Ele é o nosso maior exemplo de paz, amor e de doação. Ele mostra claramente o quanto a verdadeira liberdade está em ser da paz e não do ódio e nem do rancor. Ele mesmo dizia, Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Quando confiamos o nosso coração a Deus e pedimos o seu auxílio, Tudo se torna leve. Às vezes soa um pouco estranho ouvir que o fardo é leve de alguém que carregou uma cruz pesada, mas é aí que está a chave de tudo. Em sua cruz já estavam todas as nossas maiores dificuldades. Quando cremos nisso, suportamos tudo com paciência, porque essa paciência não vem de nós, mas vem do próprio Cristo, que tudo nos dá em abundância. Como ser calmo? Pedindo e confiando no auxílio da graça de Deus. Lindo, lindo. É isso. Tem um livro no Antigo Testamento, que é o livro de Baruch, e tem um texto ali que diz assim, Eu sei que eles não vão obedecer, pois são um povo teimoso, teimoso, cabeça dura. A imagem é bem feitinha, essa imagem. É isso aí. É nós aí. Nós somos isso aí. Eita, cabeça dura. E Baruch era um secretário do profeta Jeremias, e é um livro de sabedoria. E no capítulo 2, fala da teimosia do povo de Deus. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu continuarei, diz o Senhor, a insistir, né? Porque o meu povo vai mudar de ideia, vai se voltar para mim. Quando estiver no exílio, aí eles vão tomar consciência. Eles vão pensar melhor. Deus conhece o nosso lado humano. Deus nos conhece inteiramente. Às vezes é preciso a gente perder. Quando o povo estava no exílio, o povo estava distante da terra, e eles começaram a repensar a vida. Nossa, a gente não foi fiel a Deus, hein? Puxa vida. Sabe quando bate aquela saudade de casa, e a gente fala, nossa, se eu me encontrar com o meu pai, se eu me encontrar com a minha mãe, não vou mais tratar daquele jeito. Oh, meu Deus. E lá no deserto, que o povo se reencontra com Deus. Farei jorrar a justiça, diz o Senhor, como uma fonte. Vinde a mim todos aqueles que têm sede. Eu aliviarei a cada um. Saciarei a cada um. Que esse seja um momento do retorno, sabe? Da volta ao coração de Deus. Peça nesse momento bênçãos, graças. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Que os sofrimentos, as dores, as perdas da nossa vida, tudo isso nos ensine a ser mais de Deus. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, né? E é por isso que tem tudo a ver. e a gente pedir a misericórdia do Senhor, Senhor, eu sei que às vezes eu sou cabeça dura, insisto no caminho errado, Senhor, me dá uma nova chance, restaura minha vida, restaura meu coração, vem meu socorro, vem Senhor, vem Senhor, sagrado coração de Jesus, eu confio em vós, sagrado coração de Jesus, eu confio em vós, mais uma vez, sagrado coração de Jesus, eu confio em vós, vem comigo. Dalsy diz, como faço para minha filha enxergar a realidade? O marido dela não a valoriza, ela praticamente cuida dos filhos sozinha, ele não ajuda em nada e ela diz que é feliz ao lado dele, não sei como ajudar, preciso de um conselho. Tá, ó, eu vou ser bem assim, transparente com você, às vezes você percebe que assim, a outra pessoa tá indo por um caminho que não é legal, às vezes o relacionamento não tá indo muito bem, a sua tentativa é sempre ir lá e dar a sua opinião, calma, 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 calma. Ó, você pode ajudá-la da seguinte forma, se o seu marido te ajudasse com as crianças, não seria melhor? Você percebeu que se o seu marido te ajudasse com as crianças, não poderia ser melhor? É muito melhor do que você chegar lá, você percebe, seu marido não tá ajudando com nada, né? Não, você faz uma pergunta, desperta nela, assim, aquela sensação de, a minha mãe tá querendo o meu bem, mas antes de falar qualquer palavra, o que mais eu aconselho você? Pega o terço em mãos, reza por essa filha, reza por esse seu genro. Você sabe, gente, às vezes a gente quer falar, a gente quer intervir, a gente quer fazer alguma coisa, a melhor coisa a se fazer é se colocar em oração. Eu tô chegando a essa conclusão porque, às vezes, a gente se apressa em dizer alguma coisa, a gente acaba interferindo na vida desse filho, dessa filha, a gente acaba estragando um pouco os relacionamentos, a gente que foi cheio de boa intenção, acaba tudo revertendo e depois a turma fica com raiva da gente que abriu a boca pra falar alguma coisa. Mas, Dalsides, aquilo que eu ia falar tava tão certo. Eu sei que aquilo que você ia falar tava tão certo, meu anjo, mas, infelizmente, a gente não consegue mudar as pessoas se as pessoas não querem ver determinadas situações, se as pessoas não querem mudar determinadas situações. Então, eu vou me unir em oração e você também vai se unir em oração comigo. Vamos pedir pelas situações que eu não sei muito como agir, algumas situações que eu não sei muito o que fazer, mas eu acredito muito na fé que tenho. Nossa Senhora, no silêncio dela, ela pode. E ela pode pedir ao filho Jesus. E quando Nossa Senhora pede, é a mãe que tá pedindo. Deus prover, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. A transformação, a mudança. Tem algum familiar seu que você gostaria de falar alguma coisa? Não fala nada ainda, não fala nada. Só diz o nome desse familiar. É seu filho? Ai, eu queria que ele visse algumas coisas, Adalcides. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 E nós vamos pedindo a misericórdia de Deus pra que você tenha a palavra certa, a palavra inspirada e o momento certo de falar o que tem que ser falado. Não apresse as coisas, porque algumas confusões em família ou é porque a gente fala na hora errada ou porque a gente também fala a coisa errada. Então peça muito a luz do Espírito Santo. Deus provê, Deus proverá. O momento certo, ele vai me inspirar pra falar a coisa certa. A sua misericórdia não faltará. Tá claro? Tudo tem o seu tempo, dizia minha avó. É exatamente isso. Eu sei, viu? Ô mãe que tá me acompanhando agora. Que vontade que eu tenho de falar pra minha filha. Calma, calma. Não diga nada antes de rezar. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Vem comigo. Ó, então chegando o recado de todas as partes do Brasil. A Sandra, não é, que me escreveu? É isso? Vamos ver aqui. Márcia, Márcia Maria. Márcia, você acabou de me escrever, filha. Gostaria de pedir oração para duas grandes amigas. A Cláudia e a Thaís. Que se encontram internadas na UTI devido a Covid-19. Eu peço por elas, Dalsides. E por todos os doentes que estão nessa condição. Nós vamos rezar agora, Márcia. A Vanessa também me escreveu. Ela disse assim, peço pela minha gravidez. Eu estou com três meses e fiz um último ultrassom. E várias alterações apareceram em meu bebê. Mas acredito que não terá nenhum problema. Eu preciso de oração e proteção. Aumentar em minha fé. Pede pelo bebê. Mas agora que nós vamos colocar seu bebê em oração. Eu vou fazer o seguinte. Vamos me aproximar dessa imagem de Nossa Senhora. Eu vou pedir a Nossa Senhora esse presente. Todas aquelas mães. Aquelas mulheres grávidas. Aqueles que estão precisando de emprego. Aqueles que estão precisando de saúde. Aqueles que têm entes queridos. Ou então algum amigo, alguma amiga nos hospitais. Aqueles que estão combatendo essa Covid na linha de frente. Mãe da Divina Providência, providenciai. E hoje eu vou, a partir da meia-noite, fazer uma madrugada especial de oração. E sabe, minha gente, nós estamos precisando rezar mais. A gente está passando por períodos de tanta turbulência, né? Todos nós, o nosso Brasil, nosso mundo. Nós vamos pedir a misericórdia. Quem puder, da meia-noite às duas, eu vou estar aqui pela Rede Vida rezando. E colocando, assim, o povo todo que vai rezar comigo bem no coração de Nossa Senhora. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Tchau.